Fala aí pessoal, começando mais um vídeo pra vocês e rapaziada, chegou um novo evento aqui pra vocês pra tá pegando mais fragmentos da Zero, vou tá mostrando pra vocês aqui no sazonal pra fazer no MJ tá pedindo pra usar várias vantagens, se você tá com dúvida nesse evento, fica até o final que eu vou dar várias dicas aqui e tá mostrando pra vocês quais são as vantagens, o que você tem que fazer pra tá liberando aqui mais rápido as missões e zerando esse evento, beleza? Bom, pra quem não sabe, tá dando fragmentos aqui ó, tô mostrando pra vocês rapidamente pra você que caiu de paraquedas aqui, tá liberando fragmentos da Zero, que é exatamente essa personagem eu já tenho ela, essa skin aqui, então é só você tá fazendo os eventos aí, e mano, pra você que caiu de paraquedas você que é novo, já se inscreve no canal, vou te convidar pra se inscrever no canal, aproveita e ativa o sininho de notificações pra não perder vídeos como esse, tô sempre trazendo esse tipo de conteúdo, então já se inscreve aí pra não perder as novidades bom, vamos lá, tá pedindo pra usar várias vantagens aqui, vamos começar aqui ó com a primeira missão, tá pedindo pra, ele tem que te dar duas opções, ou você elimina 5 inimigos com a vantagem Martírio ou você elimina 15 inimigos com a vantagem Recuperação Rápida recomendo pra vocês aqui mano, tá utilizando a vantagem Martírio, que é mais rápido, você só precisa eliminar 5 inimigos vem aqui em armamento no MJ, essa vantagem aqui ó, Martírio, você vai nas vantagens vermelhas, tá é essa vantagem aqui ó, ela vai soltar uma granada ativa ao morrer é só tá colocando aqui mano, equipa essa vantagem que não tem mistério, tá e se por um acaso você quiser fazer também com a outra opção essa vantagem aqui ó, Recuperação Rápida ela vai aumentar em 35% a taxa de recuperação de PV são essas duas, primeira missão de boaça pra tá fazendo aqui, não tem mistério então vamos aqui ó, pra próxima missão que tá pedindo pra você eliminar 15 inimigos com a vantagem Sangue Frio equipada em partidas do MJ vamos tá entrando aqui ó, de novo, armamento, você vai equipando as vantagens verdes, tá é essa vantagem aqui ó, Sangue Frio essa vantagem é só você tá equipando e lembrando rapaziada, se por um acaso você não tiver alguma dessas vantagens aqui que estão falando é só você ir lá na loja por exemplo, tem uma vantagem que eu não tenho aqui ó é, pulmões de ferro você vai clicar em adquirir vai dar a opção pra você comprar, tá são 2 mil, 2 mil moedinhas de créditos aí lembrando aquelas moedas grátis que você consegue aí nos próprios eventos, no passo de batalha, enfim se você não tem alguma dessas vantagens é só ir na loja e comprar, beleza então vamos lá, próxima missão aqui ó na próxima missão tá fazendo, tá dizendo o seguinte ó mais uma vantagem, dessa vez vantagem peso leve tá pedindo pra você equipar ela e eliminar 15 inimigos então vamos voltar lá MJ no armamento essa vantagem peso leve vai tá aqui ó nas vantagens vermelhas, tá exatamente essa daqui ó peso leve, ela vai aumentar em 5% a sua velocidade, tá e o dano de queda é reduzido consideravelmente essa vantagem peso leve equipou e fez as eliminações e já era recomendo pra você estar fazendo essas missões mano lá em Shipment, tá você vem aqui ó opa, volta aqui você vem aqui ó coloca a zona de conflito, tá no mapa Shipment que é o melhor modo e o melhor mapa pra tá fazendo essas missões vocês vão conseguir aí muito mais tranquilos fazendo nessas nessa, nesse mapa e nessa, nesse modo de jogo, beleza então vamos lá agora aqui ó, tá pedindo pra eliminar 15 inimigos com a vantagem silêncio mortal agora vamos voltar lá de novo no armamento agora são as vantagens azuis ela vai tá aqui ó silêncio mortal é essa vantagem aqui ó ela vai silenciar a sua movimentação ao andar, agachar ou ficar de bruxo, tá essa vantagem silêncio mortal vai te deixar mais silencioso, beleza só tá equipando aí fazendo as kills que não tem mistério mano, bem simples bem fácil de fazer essas missões e se você tá gostando do vídeo mano deixa o like, tá comenta aí se você tá com alguma dúvida ficou com qualquer dúvida comenta, deixa aí ou deixa a sua opinião enfim, eu respondo todo mundo, beleza então vamos aqui ó a próxima missão tá pedindo pra usar a vantagem jaqueta antibombas e eliminar 15 inimigos vamos voltar de novo armamento agora nas vantagens vermelhas, tá essa vantagem aqui ó jaqueta antibomba ela vai reduzir o dano de explosivos, tá vai reduzir 35% dos danos aí de explosivos é só você tá equipando e eliminando os inimigos, beleza então praticamente o evento todo tá pedindo pra você usar vantagens, tá por isso que o evento chama vantagem de ponta agora pra fazer a última missão aqui ó tá pedindo pra você usar a vantagem certeiro ou eliminar 10 inimigos consecutivamente mano, essa vantagem certeiro essa vantagem aqui ó ela tá lá no passo de batalha rapaziada, você vem aqui ó no passo de batalha ela vai tá no escalão 14 se eu não me engano é exatamente isso ela vai tá aqui ó no escalão 14 se por um acaso você não tá vendo aí é porque ela tá no passo de batalha ela vai destacar o inimigo quando você causa ou recebe dano e ela vai dar aqui ó um boost de mira mano ela vai ajudar ela tem uma leve uma leve assistente de mira, tá então, mano na teoria essa vantagem aqui é bem roubada na teoria na prática eu ainda não sei porque eu ainda não desbloqueei ela, tá assim que eu desbloquear eu posso até trazer um vídeo pra vocês aí mostrando como funciona se realmente dá vantagem se realmente vale a pena tá utilizando essa vantagem, beleza então rapaziada vídeo foi esse bem rápido bem breve pra estar trazendo pra vocês porque sempre fica a gente com dúvida nesse tipo de evento então eu espero que vocês tenham gostado deixa o like se inscreve no canal e até o próximo vídeo valeu fui